Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, trazendo mais um vídeo da nossa playlist Deu na Web. Hoje eu vou estar comentando sobre a atriz Marina Rui Barbosa. Esse vídeo aqui eu acredito que ele vai ser bem útil para pessoas do tipo que nunca foram ao nutricionista. Pessoas que têm a seguinte dúvida, dúvida essa que é real, tá? Eu recebi em uma transmissão ao vivo que eu fiz lá no meu Instagram ontem, né? Ontem em relação ao dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, a pessoa perguntando o seguinte, o que eu tenho que fazer na primeira semana de dieta? Como ter uma primeira semana de dieta efetiva? Então, pessoas que têm dúvidas desse tipo, né? Como começar uma dieta? Ou então, tá, se eu for um nutricionista, mas como é que eu vou fazer depois? Sozinho, sozinho por conta própria? Porque é uma coisa que eu estava no consultório, tirava minhas dúvidas. Mas e em casa? O nutricionista não vai ficar em casa comigo. Então, se você se enquadra aí nesse tipo de pessoa com essas dúvidas, esse vídeo vai ser bem útil pra você, porque eu vou mostrar agora, melhor, já já, né? Mas antes, eu peço que você vá deixando seu like, o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é muito importante. Se você não me conhecia, faça parte do canal. Basta que você vá aqui embaixo desse vídeo, procure o botão vermelho escrito Inscrever-se, clique nesse botão, depois ative o sino, e assim você estará fazendo parte desse canal, onde eu espero estar agregando informações, conteúdos de qualidade na sua vida, ok? Bom, para o início de conversa aqui, né, do... Existe uma sequenciazinha lógica, né? A primeira parte foi uma foto aqui postada no Instagram da Patricia Davidson Hayat. Ela postou essa foto com a Marina Ribabosa e a nutricionista escreveu na foto dela o seguinte. Alimentação para resistir à rotina atribulada, organização do que levar para comer no trabalho, alimentos específicos para aumentar nossa resistência ao estresse, otimizar o que comer antes e depois do exercício, e entender os melhores utensílios para usar em casa, é o que você, eu e ela, Marina Ribabosa, queremos saber para termos uma vida saudável. Amo o meu trabalho. Essa parte aqui eu já acho bem interessante, porque, primeiro, você já está entendendo que a Marina Ribabosa, ela foi uma nutricionista. Então, é já uma parte inicial aqui do nosso diálogo, que você, diálogo, né, que você entenda que a atriz aí em questão, ela falou aí de alguma coisa da alimentação dela, mas o princípio aqui é o quê? Que ela foi procurar um profissional da área, da alimentação, que é quem? Nutricionista. Então, a primeira colocação a ser feita é essa. A segunda colocação é justamente em cima do que a nutricionista escreveu na legenda dessa foto. É perfeitamente o que traduz o cuidado que o profissional tem em consultório. Perceba, muita gente tem a ideia de que nutricionista serve apenas para emagrecer pessoas. A Marina Ribabosa, ela é obesa? Não. E nem por isso ela deixou de ir a uma nutricionista. Nem por isso ela deixa de estar se beneficiando de ir a uma nutricionista. Porque, perceba o que eu acabei de ler para vocês aqui na legenda da nutricionista, o profissional vai adequar a alimentação para a pessoa, em relação a que ela vai comer antes do treino, depois do treino, a rotina de trabalho está muito, às vezes, atribulada, né? Então, você não tem tempo para comer. O nutricionista vai dar um jeito de adequar as suas refeições nessa correria do dia a dia. Ah, a sua rotina está muito estressante? O nutricionista tem como adequar a sua dieta para minimizar o estresse para o seu corpo. Então, o nutricionista, gente, vai muito além de simplesmente tratar pessoas obesas, tá? Então, a primeira mensagem é essa. A segunda parte aqui da nossa sequência é uma foto que foi postada no Instagram, a La Fruteria, que eles escreveram o seguinte. Hoje, a linda Marina Barbosa saiu da sua consulta com a Top Nutri, Patrícia Davidson Reati, e veio parar direto aqui na nossa La Fruteria, para se abastecer de saúde exatamente do jeitinho que a Nutri planejou. Isso que é disciplina. Nós, é claro, amamos a visita. Então, aqui você já começa a entender, então, o que uma pessoa que vai para o nutricionista faz depois, né? Para quem tem dúvidas, tá? Mas eu vou para o nutricionista e depois, como é que eu faço para seguir? Como é que eu faço para ter disciplina? O começo de tudo, quem tem aí o meu e-book Reeducação Alimentar já sabe disso, né? Inclusive, os links dos meus e-books, tanto o Reeducação Alimentar, quanto o Guia Alimentar Básico, estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para quem não tem. Mas uma das coisas que eu trago no e-book Reeducação Alimentar é justamente o quê? Que o que vai muito determinar o sucesso ou fracasso de uma dieta é aquilo que você compra no mercado. Afinal de contas, quando você vai numa feirinha ou no mercado, você está levando as coisas que você vai colocar na sua dispensa, na sua geladeira, no seu armário, os seus mantimentos, as suas comidas, os seus alimentos. São em cima desses alimentos que você vai ter disponível na sua casa, que você vai preparar o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã, os seus lanches. Então, se você já compra errado, se você já compra um monte de tranqueira, dificilmente você vai se assegurar. Você já está colocando tentações para você ali no seu dia a dia, na sua própria casa. Então, você ali tem um momento crucial na sua dieta, que são as compras de mercado ou na feira. Então, ela foi para a nutricionista, a nutricionista deve ter passado as orientações e ela foi para um local e já começou a fazer as compras em cima das orientações que ela teve. Então, a dieta é assim, consultório, orientações e você vai para, enfim, uma loja de suplementos, se você precisar de suplementos, uma loja de produtos naturais, um mercado, uma feira, compra em cima das orientações e vai para casa. Pronto. A partir dali, você já tem como seguir a sua alimentação, a sua dieta, com uma orientação toda envolvida por trás. Mas, a Marina Barbosa também postou alguns stories no Instagram dela, que eu vou botar para você conferir agora e eu volto para poder comentar mais sobre isso. Hoje eu fui lá na Pátia, cuidar da minha alimentação, depois fui na Frateria e saí com um estoque de coisinhas saudáveis. Bom, e tem coisas da Green People, que como vocês sabem, eu já sou fã. João, agora eu fiquei encantada com essas massinhas aqui. São super saudáveis. Olha, dá para comer massa sem culpa. Chips de coco, barrinha, pronto. Bom, ela mostrou ali algumas opções de alimentos, obviamente ela não citou todos, alguns a gente viu por cima, mas, por exemplo, ela falou dos chips de coco. Quem me acompanha, gente, sabe, eu já falei desses chips de coco, mostrando algumas opções que eu tinha recebido há algum tempo atrás, falando justamente da questão interessante dos chips de coco como um lanche, como uma opção. Claro, cada marca trabalha de uma forma, né? Aqui eu mostrei, seria uma opção interessante, eu não conheço aquela marca ali, mas talvez deve ser uma marca interessante também. Então, os chips de coco, se ele for natural, se ele não tiver nenhum aditivo químico ali acrescentado artificial, é uma opção bem bacana, como eu disse, natural para um lanche. Então, eu fico feliz de ter visto isso, porque, na verdade, eu vi várias coisas ali que eu também já indiquei. E uma delas é esse, o chips de coco. Tem também as barrinhas, né, que algumas ela não mostrou todas, mas ela chegou a mostrar sim uma, uma barrinha. E dá para ver ali a barrinha, que é a Vegan Pro, da Nutrify. Eu já mostrei essa marca aqui para vocês, aqui que eu digo, nas minhas redes sociais, na fanpage e no meu Instagram, várias vezes para vocês. Aquelas barrinhas ali, eu já experimentei todas que eles têm da linha deles. Se eu não me engano, são oito sabores diferentes, né? Então, se forem oito, já experimentei as oito barrinhas que eles têm. Todas são muito saborosas. Nossa, são barrinhas proteicas. Tem as versões veganas, né, que inclusive deu para ver ali nos stories, né? A barrinha Vegan Pro, que é uma dessas versões veganas. Então, é a barrinha proteica, saudável, com ingredientes naturais, tá? Sem açúcar, né? Enfim, sem ser aquele tipo de barrinha cheia de porcaria, não. E é uma opção vegana. Enfim, a vegana aí é mais para um público específico, mas isso não impede que uma pessoa que não seja vegana também possa consumir. Então, também fiquei feliz de ver esse tipo de produto ali, que é uma coisa que eu consumi, gostei e indicaria também, com certeza, assim como eu já indiquei, até mesmo nas minhas redes sociais. Outra coisa que também me chamou muito a atenção, e que quem me acompanha também sabe que eu falei sobre isso, você que me acompanha no Instagram e na fanpage deve lembrar, né? Que eu falei, dei uma dica de um produto que era tipo um macarrão. Na verdade, é uma massa que lembra um macarrão, que lembra, mas ainda, um miojo. Porque ele é um macarrão bem fininho, assim, que você vê e você pensa, é um miojo. Só que o miojo, você deve saber que ele não é saudável, né? Enfim, cheio de sódio, né? Aquele tempero que eles disponibilizam. Então, não presta, né? Não é saudável. Essa massa que eu mostrei para vocês, que é aquela massa que ela mostrou nos stories, que ela mostrou ali algumas versões, né? E ela chegou a pegar e falar. Realmente é muito bacana, gente. Eu só experimentei até hoje uma versão daquelas ali, né? Então, eu não conheço todas exatamente. Se muda a composição, alguma coisa. Mas uma delas eu experimentei e foi a que eu mostrei para vocês. Postei foto e as pessoas adoraram. Com certeza é algo que foi uma novidade para mim. Super gostei. E eu vou, com certeza, aplicar isso também no consultório. Porque eu sei que vai ser interessante para muitas pessoas que chegam a mim no consultório, por exemplo, querendo emagrecer. Por conta da questão das calorias. É uma massa que só tem 9 calorias e 100 gramas, gente. Olha só. É muito bacana. Fora que não tem glúten, enfim. Não vou lembrar exatamente agora, mas é uma fonte bem rica de fibras também. Então, fiquei feliz também de ter visto algo que eu falei. Nossa, como assim, né? Achei três coisas que eu indiquei não há muito tempo nas minhas redes sociais para os meus seguidores. Eventualmente para os pacientes também. E que eu encontrei ali na lista de ingredientes dela. Lista de compras dela. Que provavelmente foi em cima do que a nutricionista dela passou. Então, você vê que existe, né, gente? A diferença de um acompanhamento profissional. Será que se você fosse fazer a sua dieta, se você fosse no mercado, você iria comprar essa massa? Talvez você nem soubesse, né? Ou no máximo você soube por conta da minha foto que eu postei nas minhas redes sociais. Mas, enfim, talvez você não conhecesse antes disso. Então, é isso, sabe? O acompanhamento profissional, às vezes, fazem a indicação de coisas que você nem imaginava que existiam e que pode fazer muita diferença na sua dieta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Todas as informações que eu trouxe aqui. Que você aproveite da melhor forma possível. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se você não deixou lá no começo, quando eu pedi. Aqui embaixo nos comentários, me diga o que você achou do vídeo. Se você gostou, comente. Se você quiser fazer algum comentário sobre o que nós conversamos. Ou, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com essas informações. Lembrando, eu tenho alguns parceiros, lojas físicas aqui em Salvador. Tem também parceiros que disponibilizam produtos naturais online que eles entregam em todo o Brasil. Então, me acompanhe nas minhas redes sociais. Eu já deixei no vídeo a minha fanpage, meu Instagram. Em uma parte anterior do vídeo. Me acompanhe, porque você pode pegar dicas de parceiros que eu tenho. E que disponibilizam esses produtos. Que muitas vezes, você talvez não encontre facilmente na sua cidade. E tudo mais. No mais, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar também o link da playlist Deu na Web. para que você possa acompanhar outros vídeos relacionados. Já, já aqui na tela vai aparecer uma foto minha aqui no meio. Que você pode clicar para se inscrever no canal. No mais, é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho